Fala galera, beleza? Chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza, vamos lá. O Cruzeiro venceu ontem a equipe do Operário e se livrou de qualquer risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a ideia é reformular o elenco para a próxima temporada. O técnico Luiz Felipe Scolari ontem, em entrevista coletiva, ele não cravou a permanência dele na próxima temporada, mas também falou sobre o planejamento para a próxima temporada. Então a gente não sabe se o técnico Luiz Felipe Scolari vai continuar ou não. Então, sobre saída de jogadores, provavelmente vai sair muitos jogadores do Cruzeiro. O Felipe Machado tem contrato até o final de janeiro agora, não deve permanecer. O zagueiro Manuel, que fez uma grande Série B esse ano, um dos destaques do Cruzeiro nessa temporada. O jogador tem um salário muito alto, a gente não sabe se vai permanecer também. Então ficam essas dúvidas aí no Cruzeiro, galera. Quem que vai sair, quem que vai ficar. O Cruzeiro precisa já pensar no planejamento da próxima temporada para conseguir o acesso para o lugar que ele nunca devia ter saído, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, galera? Um abraço a todos e valeu!